A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária recebe na manhã desta quinta-feira o vice-presidente de agronegócio e micro e pequenas empresas do Banco do Brasil, Osmar Dias. Segundo afirmou o senador Asir Gurgax em reunião da comissão na semana passada, os parlamentares estão preocupados com as consequências do ajuste fiscal para a concessão de crédito rural. Segundo dados de 2014, somente a carteira de crédito do Programa Nacional de Agricultura Familiar envolve 56 bilhões de reais e atende 2 milhões e 600 mil pequenos agricultores. A audiência pública foi solicitada pela senadora Ana Amélia. Um cenário para sinalizar como vai ser 2015, um ano muito difícil diante da crise política afetando o desempenho da economia e a agricultura, uma situação complicada também das commodities no mercado internacional, queda do preço da soja nos Estados Unidos. Isso tem reflexo sobre a economia brasileira, sobre o ganho do nosso produtor, mas mais também sobre a questão do crédito especificamente e das questões dos problemas que aconteceram, das irregularidades da liberação do Pronaf, porque o Banco do Brasil é o agente financeiro de um dos mais importantes programas de alcance social que interessa a agricultura, que é o Pronaf, Programa Nacional de Agricultura Familiar.